O Superior Tribunal de Justiça enviou ofício a todos os tribunais de justiça para que sejam encaminhados até o dia 31 de maio os nomes dos interessados em concorrer às vagas de ministro. As duas vagas abertas na corte são destinadas a magistrados e magistradas estaduais em razão da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A terceira vaga a ser preenchida no STJ, aberta em virtude da aposentadoria do ministro Félix Fischer, é reservada pelo sistema de alternância a um membro da advocacia. Em reunião realizada no dia 9 de maio, o pleno do STJ por unanimidade marcou para o dia 23 de agosto a sessão destinada a formar, no caso das duas vagas reservadas a desembargadores estaduais, uma lista com quatro nomes. No caso da vaga destinada à advocacia, cabe ao AB elaborar uma lista cêxtupla, depois reduzida pelo STJ em tríplice. Legenda por Sônia Ruberti